Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês do jeito que eu faço o meu almoço. Um almoço simples e caseiro, mas que ficou uma delícia. Aqui eu estou fazendo um arroz com cheiro verde e aqui um franguinho, que é aquela parte da coxinha da asinha, mas só a coxinha, com batata. Ficou uma delícia, eu vou mostrar para vocês do jeito que eu faço. Numa panela eu coloquei um pouquinho de óleo, uma cebola pequena picada, coloquei o tempero que já tem aqui no canal. Eu vou deixar a playlist dos temperos que eu faço, aí para vocês verem na descrição do vídeo. Coloquei também um pouquinho de colorau. Agora eu vou mexer tudo aqui e vou colocar as coxinhas, que eu já dei uma ferventada com um pouco de vinagre. Aqui é só a coxinha, eu vou colocar tudo aqui na panela. É muito simples de fazer e que fica uma delícia um almocinho aí para vocês se deliciar com a sua família. Eu já mexi tudo aqui, agora eu vou deixar refogar um pouco essa coxinha. Pessoal, vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí, tá bom pessoal? Tem bastante receita aí no canal. Agora aqui, que já deu uma boa refogada, olha como está. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, temperos, como sempre falo, é a gosto de vocês, né? E o tempero baiano, que eu adoro. Vou colocar aqui duas batatas grandes picadas e vou mexer tudo aqui. É muito simples de fazer e fica um almoço gostoso, pessoal. Faça aí e diga nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Vou colocar um pouquinho de água para cozinhar a batata. E agora eu vou deixar cozinhar mais um pouco. Coloquei um pouquinho também de cheiro verde. Olha só, pessoal, que prato bonito! Agora, enquanto cozinha, eu vou fazer o meu arroz. Coloquei já na panela um pouquinho de óleo, o tempero do jeito que eu faço e o açafrão. Coloquei também o arroz. E agora eu vou colocar o cheiro verde. Vou mexer tudo aqui. Prontinho, já mexi. E agora eu vou colocar água até cobrir. Pessoal, vou deixar a playlist de frangos, que tem aqui no canal, vários tipos de frangos, do jeito que eu faço. E tem a playlist de arroz, com várias sugestões para você fazer o seu arroz aí. Tem até um bolo de arroz, que é uma delícia. Prontinho aqui, já está quase feita a minha coxinha, com batata frita. E o arrozinho já está feito também. Espero vocês nos comentários, para vocês dizerem o que achou do meu almoço. Do jeito que eu faço, uma comida simples, não sou profissional. Faço aqui em casa e mostro para vocês do jeito que eu faço. Olha o meu prato de comida. Fiz uma saladinha de alface. E agora eu vou almoçar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e curtem aí. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração. Obrigada a todos vocês que assistiram. Fiquem com Deus. E eu fui! Fui!